E na manhã desta terça-feira, dia 19 de janeiro, as vacinas contra o Covid-19 desembarcaram da aeronave da Força Aérea Brasileira em Tabatinga, no Amazonas. E sob forte proteção da Polícia Federal, mil doses seguiram para a fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru. O destino é a aldeia Umariuaçu, onde os indígenas estão sendo vacinados em uma ação interministerial da defesa com a saúde. As informações são da Assessoria de Comunicação do Ministério da Defesa. Defesa News. Divulgue. Compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Obrigado.